Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com o dia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória que nós da premiação. Aqui na Arena Tepito Azul, na cidade de Salvador, a pela parroca das Américas. Aqui no pódio, os campeões. Aqui na Arena Tepito Azul, na Bahia também, Brasil. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com o dia. Bahia, seis vezes campeão, sub-20, um dos maiores campeonatos do time da Federação do Futebol, com certeza. Vem o time de palco, 60 seleções, taxa de arbitragem de graça, vem a Copa 2 de Julho, Chiquitinho vai comer com certeza todos os eventos. Aqui na cidade de Salvador, pela parroca das Américas. Ali também o mascote da Federação do Futebol. Aqui a premiação, no pódio das premiações, aqui na Arena Tepito Azul, Bahia, Brasil. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luta da esperança. Aqui na cidade de Salvador, pela parroca das Américas, Bahia campeão, 100% invicto, sexto título. Os pivetes de aço estão na boa, né? A nova geração de craques, com certeza, para o futebol de base do Brasil, também do exterior. Os pivetes de aço, com certeza, arrebentando aqui no estado da Bahia. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luta da esperança. A premiação aqui do Bahia, com certeza. Liga, Thaís Galvão, entregando, Ricardo Lima, presidente. O Lessa, que é o vice-presidente, diretor de competições, Thaís Galvão. Nato Lima, toda a galera aqui da Federação Bahia do Futebol, com certeza. E aqui os heróis, os seis tiros consecutivos, os pivetes de aço aqui do esporte que vai brilhando, arrebentando, arrebentando grandes jogadores para o futebol também do Brasil. Muitos desses craques vão, com certeza, galgar a seleção do Brasil, passo a passo. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luta da esperança.